MÚSICA Olá, boa tarde. Nós somos a Peugeot Citroën Automóveis Portugal e estamos aqui porque aceitámos o desafio do banho gelado pelos colegas da Citroën Portugal e da Peugeot Portugal. Para dar o nosso donativo para a Pela. Então, nós desafiamos PSA Peugeot Citroën Vivo. Eu desafio Jepo Mangualdo. Eu desafio Paurecia Adela. E aqui estão todos os nossos colaboradores. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Aplausos Aplausos